GOOOOOOOL! Tozema Reco fez o primeiro golo ao serviço do Desportivo Chaves e deu os 3 pontos na vitória Flaviense por 2-1 sobre o Viseu. Sandro Lima aos 3 minutos ainda deu vantagem aos Chaves, anulada perto do intervalo aos 43 minutos por Moses. Depois já no minuto 80 de jogo Tozema Reco estreou-se a marcar. Ficamos com os golos que decidiram esta partida. O ontem terminou ontem, essa prova com a da Xena, a marcar o golo! É do Chaves! Ainda a Monses para o remate, procura espaço, ainda há demorar, agora se atira, golo! Golo do Viseu, faz o empate no marcador ao minuto 42. Braga ainda é Braga, vai subir Braga, pode pôr para Marraga! Gol do Viseu! Gol do Viseu! É do Chaves! É do Chaves! É do Chaves! É do Chaves!